Para ampliar e melhorar a qualidade do tratamento de dependentes de álcool e outras drogas, o governo quer implantar no país centros de atenção psicossocial que vão funcionar 24 horas e criar consultórios específicos para atender a população de rua. O assunto foi debatido hoje na reunião do Conselho Nacional de Saúde. Em algumas situações, o uso de álcool e outras drogas pode se transformar num problema. É quando, por exemplo, o usuário se torna dependente e precisa dessas substâncias para trabalhar ou se relacionar. Nesse caso, o usuário deve se submeter a tratamento médico. Maria Hermínia Siliberte, do Conselho Federal de Psicologia, explica que o tratamento depende de cada caso. A gente precisa entender um pouco se essa droga, este álcool, esta droga, não está também servindo de bengala para alguma outra coisa. Por exemplo, dava o exemplo da entrada do crack nos canavieiros, onde as pessoas, para aguentar aquela jornada de trabalho intensa, pesada, a droga entrou. Então, não adianta a gente ficar mandando eles para tratamento. Nós precisamos mudar aquelas condições de trabalho, porque senão nós temos uma fábrica de pessoas que estão sendo incentivadas a usar um tipo de droga. Um relatório da ONU estima que existem no Brasil 900 mil usuários de cocaína. Em relação à maconha, o documento estima que cerca de 5% da população entre 15 e 64 anos de idade usa a droga. A política nacional antidrogas foi um dos temas da reunião do Conselho Nacional de Saúde desta quarta-feira. O representante do Ministério da Saúde, Roberto Kinochita, explicou a estratégia do governo para tratar dependentes de álcool e outras drogas. A ideia, segundo ele, é aumentar a estrutura e a qualidade do atendimento com treinamento de profissionais, além de desenvolver ações combinadas entre vários setores e ações de redução e prevenção. Segundo ele, o governo pretende implantar centros de atenção psicossocial, álcool e drogas, os CAPES, que vão funcionar 24 horas. Também vão ser criados consultórios específicos para atender a população de rua. Obrigado. Obrigado.